O Refis é um programa para auxiliar o contribuinte a pagar dívidas atrasadas com o Fisco Municipal. A vantagem são os descontos que podem chegar a 100%, explica a chefe do setor de tributação e fiscalização, Júlia Rebonato. O Refis é o programa que prevê desconto para os contribuintes. Quem quiser parcelar em até três vezes o desconto é de 100% de juros e multas, em até seis vezes é de 75% e 12 vezes 75%. São descontos significativos, principalmente para quem optar pelo parcelamento que permite 100%. Isso mesmo, até três vezes nesse ano, nos outros anos era só pagamento à vista, o desconto em 100%. Esse ano o município resolveu prorrogar um pouco mais para ser mais beneficiado o contribuinte, então até três vezes 100% de desconto de juros e multas. E não importa, sim, qual o prazo da inadimplência, ou seja, mesmo para dívidas mais antigas, vale? Isso, para todas as dívidas vencidas, inclusive as dívidas desse ano nesse Refis. A expectativa de arrecadação para este ano é de cerca de 3 milhões de reais. O atendimento do setor de tributação e fiscalização na Prefeitura Municipal, lembramos, é das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30. E o prazo, vale lembrar, termina dia 30 de janeiro de 2023. E o prazo, vale lembrar, termina dia 30 de janeiro de 2023. E o prazo, vale lembrar, termina dia 30 de janeiro de 2023.